Eu quero que você saiba se você está ganhando dinheiro ou não no seu negócio. A primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Então, você vai fazer o quê? O que aconteceu entre domingo e domingo? Entre ontem e domingo que vem? Você fez o quê? Você fez compras. Compras. E as compras, é a mesma coisa. Você comprou do mercado, você comprou coisa que você foi correndo na padaria, que você foi correndo no açougue. Foda-se. Não interessa como você fez a compra. Foi organizado, foi desorganizado. Isso aí depois a gente vê. Isso é outro assunto. Mas eu quero que você coloque na mesmíssima planilha que você contou lá o seu estoque inicial, o seu estoque inicial e seu estoque final. No meio, você vai colocar a planilha de todas as compras que você fez. Você vai colocar a coluna de todas as compras que você fez. Nós estamos aí com cinco meses de abertura. Posso dizer que talvez eu seja um dos caras mais aventureiros que a gente esteja nessa equipe de alunos. Porque eu era um ex-bancário, trabalhei por dez anos no Bradesco e saí agora dia 1º de setembro de 2021, após dez anos, para cair de paraquedas num restaurante voltado para alimentação saudável, juntamente com o meu sócio, Luiz, que é nutricionista. Então, nós somos aqui de Toledo, Paraná, uma cidade de 180 mil habitantes e está eleita, entre algumas pesquisas, entre uma das cinco melhores cidades do Brasil para se morar, enfim. E, Polite, a gente fez tudo certo no início. A gente só está com dificuldade de dar um segundo passo, vamos dizer assim. Então, graças a Deus, hoje o nosso restaurante é 100% pago, não tem nenhum financiamento de nenhuma lapiseira, você entendeu? Então, juntamente com o meu acerto, já juntamente com o que o meu sócio também tinha, então a gente pagou tudo. E a gente chegou numa fase política e a gente está com aquela dificuldade de formar uma, vamos dizer, uma espécie de gordura, uma gordura financeira. Porque, assim, as vendas estão indo bem. Você chama gordura financeira? Espera aí, deixa eu entender direito. Você está com dificuldade de ter lucro real. É, porque, veja bem, no início, nós tínhamos uma reserva mínima de 15 mil reais que a gente usou para compras de insumos, compras de carne, compras de utensílios. Isso não é reserva, isso é um fluxo de caixa. Tá, mas vamos lá. Isso não. É. E aí, deu-se que a gente inaugurou o restaurante, os produtos, venderam os produtos, né? É isso que é muito difícil, assim, sabe? A gente está quebrando a cabeça muito nessa questão. Por exemplo, compramos a mercadoria. Essa mercadoria, eu posso dizer assim, sinceramente, nós temos zero, zero por cento de desperdício aqui. Não existe. Não existe desperdício. Nossa chefe de cozinha é uma pessoa extraordinária. Eu também estou ali, junto, sempre de olho, né? Então, zero desperdício. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Rapidão. Ok. Só para ser bem assertivo. Você abriu quando, exatamente, o seu restaurante? Dia 21 de julho. Tá, 21 de julho. Qual é o seu CMV, hoje? É aí, por isso que eu entrei no Eng. É onde eu estou quebrando a minha cabeça. porque assim, Politi, a questão do CMV... Não, 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 peraí, calma, 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 calma. A pergunta é a seguinte, você tem três possibilidades de resposta. Não sei, ou seja, não tenho a menor ideia de quanto é meu CMV, ou meu CMV é X por cento da minha venda. Na verdade, não é três perguntas, não é três respostas. Você tem duas respostas. Ou é uma percentual, ou a palavra não sei. Qual é o que você escolhe? Não sei. Tá, beleza. Então, nós vamos começar daí. Essa é a primeiríssima coisa que você vai começar a fazer. Você tem condições de contar o seu estoque inteiro? Diz exatamente isso ontem. Tá, então, melhor ainda. Ótimo. Eu ia falar para você fazer hoje, se você fez ontem, melhor ainda. Você contou o seu estoque todo e você deu um valor para esse estoque? Você contou com o preço da mercadoria, das coisas todas? Exatamente o que eu estou fazendo agora. Estou olhando. Quanto que deu, olha aí no seu computador, quanto que deu a soma de todo o seu estoque? E o que você contou ontem somou quanto? É, eu estou na metade. Eu estou na metade, mas está em... Na metade do quê? Na metade do quê? Eu estou na metade. Estou quase finalizando a conta. Porque assim, eu estou pegando os produtos e transformando em reais, seria isso? Sim. Ó, calma, 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 calma. Eu vou ser chato com você, tá? Pode ser. Eu vou ser chato com você, mas é bom que todo mundo aqui vai entender o que eu estou falando. Não existe isso de você contar uma parte ontem e uma parte hoje, tá? Não, Político, mas é assim, eu conferi ontem, contei ontem. O que eu estou fazendo é transformando essa mercadoria em reais. Eu tenho a quantidade. Ah, entendi, 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 perfeito. Eu tenho quatro pacotes de arroz, eu tenho dez de feijão, só que eu não tenho... Perfeito. Falta só colocar o preço unitário para você poder chegar no custo total do seu estoque. Perfeito. Perfeito. Aí você vai fazer... Você contou domingo, certo? Passado? Ontem, ontem. Ontem eu passo o dia todo. De domingo para segunda, perfeito. Aí você vai fazer rapidamente esse negócio de jogar o preço unitário das coisas, quando você conta o estoque é ou litro, ou quilo, ou unidade, correto? Correto. Você não tem outra possibilidade de unidades. É unidade, litro ou quilo. Você vai colocar lá. Aí você vai fazer isso tudo em uma planilhazinha e você vai sair com o valor do seu estoque de ontem. Perfeito? Perfeito. Aí, no domingo que vem, você vai fazer o quê? Vou contar novamente. Exatamente. E vou diminuir com o domingo agora passado. Calma. Agora que nós vamos focar. domingo que vem, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai contar o seu estoque inteiro. Aí você vai ter o seu estoque inicial, que foi o de ontem, e você vai ter o seu estoque final, que você foi do domingo que vem. Vai ser o seu estoque final, certo? Certo. O que aconteceu na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Cara, aconteceu o que eu mais odeio, que é falta a mercadoria, Polite. Falta, falta, nossa, faltou três leite condensado. Lá sai já o Jonas correndo atrás do leite condensado. Não, não, mas tudo bem, calma. Calma, você vai continuar correndo atrás do leite condensado. Isso aí a gente vai resolver agora já. Eu quero que você resolve o primeiro mundo. Eu quero que você vá passo a passo. Primeira coisa, você vai resolver outra parada, outra coisa. Perfeito. Eu quero que você saiba se você está ganhando dinheiro ou não no seu negócio. A primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Certo. Então, você vai fazer o quê? O que aconteceu entre domingo e domingo? Entre ontem e domingo que vem? Você fez o quê? Você fez compras. Compras. Certo? E as compras, é a mesma coisa. Você comprou do mercado, você comprou coisa que você foi correndo na padaria, que você foi correndo no açougue, que você foi... Foda, você não interessa como que você fez a compra. Foi organizado, foi desorganizado, isso aí depois a gente vê. Isso é outro assunto. Mas eu quero que você coloque na mesmíssima planilha que você contou lá o seu estoque inicial, o seu estoque inicial e seu estoque final. No meio, você vai colocar a planilha de todas as compras que você fez. Você vai colocar a coluna de todas as compras que você fez. Então, pensa no arroz. Você tem arroz. Começou o seu estoque no domingo ontem com 10 quilos de arroz. Aí, durante a semana, você comprou 2 quilos na terça, 4 quilos na quinta. Pronto, você comprou 6 quilos de arroz. Aí, você terminou a semana com 3 quilos. Então, você tinha 10 mais 6 que você somou nas compras, menos 3 que você terminou no domingo seguinte. Aí, 10 mais 6, 16, menos 3, que é o estoque final, vai dar 13. Isso significa que, nesta semana, você consumiu 13 quilos de arroz. Qual o preço do arroz? Você vai falar, porra, Politi, eu coloquei um arroz que eu comprei na feira, outro que eu comprei no mercado, outro que eu comprei no soque, os preços são diferentes. Pega o mais caro. Pega o preço mais caro. Foda-se. É só para a gente fazer uma conta de cabeça. Então, o quilo de arroz está quanto? Quanto está um quilo de arroz, mais ou menos? O saco de 5 quilos está 17,80 aqui do que eu compro. De 5 quilos. Tá, então, 1 quilo está 3,50. Vamos chutar. Então, 1 quilo de arroz vai estar 3,50. Beleza. Então, 13 quilos de arroz foi o consumo que você teve essa semana, vezes 3,50 vai dar 41 reais. Então, esse seu consumo de arroz da semana foi 41 reais. Você entendeu essa conta, não? Entendi. Você acompanhou essa conta direitinho? Tá. Aí, você vai somar os 41 reais de arroz, mais os 50 reais de batata, mais um sei quanto, mas não sei o quê. Todas as 200 coisas que você tem aí no seu restaurante, esse vai ser o seu consumo da semana no seu restaurante. Acompanhou? Acompanhei. Aí, você vai pegar as vendas todas do seu restaurante de segunda até domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai somar toda a venda de alimentos, de bebida, de tudo. E essa planilha que você vai fazer de custo, é a mesma coisa. Você vai separar em alimentos e bebidas e no final você vai somar tudo junto. Então, o seu consumo de tudo do seu restaurante deu, sei lá, tô chutando aqui, deu 3.500 reais o seu consumo total dessa semana. O seu estoque inicial, que você contou ontem, mas todas as compras que você fez durante a semana, menos o estoque que você contou no domingo que vem. Essa conta toda deu 3.500 reais. Supondo, tá? Estamos fazendo aqui uma adivinhação. Aí, no seu restaurante essa semana, você vendeu 10.000 reais. fechou? Só de exemplo. Você vendeu nessa semana 10.000 reais. Agora, eu te pergunto, quanto foi o seu CMV em percentual? Ele consumiu 3.500 reais, ele contou o estoque todo inicial dele, valorizou esse estoque, aí, no início da semana da semana de ontem, para hoje ele contou o estoque, aí ele contou de novo o estoque na semana que vem, no meio do caminho ele colocou todas as compras que ele fez no restaurante dele, aí ele fez uma conta básica, estoque inicial, mais compras, menos estoque final, do total. Esse resultado, isso igual ao consumo, o quanto ele consumiu de mercadoria no restaurante dele, em reais, esse número deu 3.500, tá? Aí, esse consumo em valores reais, pelo preço que ele pagou do fornecedor dele, da mercadoria, deu 3.500 reais. Aí, ele foi lá no caixa dele, no sistema que ele tem de caixa, não sei qual sistema que ele é, se é um caderninho, se é um sistema super sofisticado, mas não interessa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele somou todas as vendas dele e deu 10 mil reais. Portanto, se o consumo dele foi 3.500 reais e a venda dele foi 10 mil reais, o CMV dele foi de quanto por cento? O amigo falou aí, 35. 35%. Isso. Foi 35%, perfeito. Jonas, você entendeu essa conta? Entendi, com certeza. Ô Jonas, essa conta, cara, é a conta mágica para saber se você está ganhando dinheiro ou se você está perdendo dinheiro. Assim, você vai continuar se ferrando, você vai continuar saindo para comprar coisas, você vai continuar, mas não interessa, cara, foca nessa semana nessa única coisa. A única coisa que você vai focar essa semana é isso, cara, é montar essa planilha, deixar ela bonitinha, botar todas as suas compras, ter certeza que cada compra de uma cebola que você fez vai entrar nessa conta, montar uma planilhinha Excel, básica da básica da básica que você vai pegar lá no Eng, na parte de CMV, tem essa planilhinha pronta para você, você monta a sua planilhinha, foca nisso, cara, não faz mais nada, fala para o seu sócio que é nutricionista, para cuidar do restaurante para você, que você vai focar numa única coisa, cara, essa semana, você vai fazer isso. Aí no final da semana que vem, você vai me mandar um e-mail aqui para o suporte, para a Letícia, e fala assim, Politi, o meu CMV foi X%, eu não sei quanto é o seu CMV, nem você sabe, porque você falou que você não sabe, só que essa é a informação que você tem que ter, Jonas, você não pode não ter essa informação na sua vida, cara, porque senão, se você não tiver essa informação, todo o dinheiro que você pegou lá, de 10 anos que você trabalhou no Bradesco, mais o seu sócio que colocou a grana, mais não sei o quê, o cacete, tudo isso que você falou, cara, você está colocando em risco se você não tiver essa única informação no seu negócio, cara, por quê? Ele falando deu até desespero, ele falou que não sabia, porque eu, assim como todo mundo, quando você, até você perceber o erro, já perdeu muito dinheiro, já perdeu muito dinheiro, já perdeu muito, cara, já perdeu muito, por quê? Eu não sei, eu não sei se ele está perdendo ou não, mas a chance de estar perdendo é grande, por exemplo, se você chegar para mim e falar o seguinte, como aconteceu com um, cara, como é o nome dele, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, cara, meu brother's ass, com uma hamburgueria, cara, que ele vende muito, muito hamburguer, ele entrou no End, e lá atrás, lá atrás, lá no começo mesmo, cara, meu brother's ass, e cara, quando eu falei para ele fazer essa conta, na semana seguinte, ele falou assim, Político, está dando 60%, o meu CNV está dando 60%, eu falei, cara, para tudo, fodeu, você está perdendo dinheiro, cara, você está trabalhando para perder dinheiro, cara, quanto mais você vende, mais você perde dinheiro, você não vai ver o dinheiro, a cor dessa grana que você investiu nunca mais na sua vida, cara, para, aí, a partir daí, ele começou a fazer o trabalho, a partir daí, ele começou, toda semana, conta o estoque, vai, vê o fornecedor, vê onde está o problema, vê o que está, aí, mas a primeira coisa que você tem que ter, depois ele conseguiu reduzir para, de 60% para 40%, começou a ganhar dinheiro, não muito, porque ainda é alto, 40% ainda é alto, se você tiver 30%, 35%, cara, está razoável, se você tiver 25%, você está nas nuvens, você com certeza está ganhando dinheiro no seu negócio, se você tiver 25%, por quê? Você fala, ah, mas Polito, você está falando só isso, e as outras coisas, o aluguel, a despesa de pessoal, tudo isso não conta? Tudo isso conta, cara, mas se você não tiver o seu CMV, se você não souber me responder quanto que é o seu CMV toda semana, todo mês, cara, você não tem um negócio gastronômico, ponto final, você está lá trocando figurinha, você está achando que você está mandando bem, você está controlando o seu negócio mais ou menos, você está rezando para que sobre dinheiro no final do mês, mas você não está gerenciando o seu negócio. Está claro para você, Jonas? Está claríssimo. Te ajudei, não? Me ajudou, Politi. Justamente, quando eu entrei no Eng, já, na verdade, até pelos vídeos que você postava no Instagram, eu já, quando você, aquela coisa, para um bom entendedor, meia palavra basta, você sempre focou no CMV, e foi onde eu entrei no Eng, justamente para me entender isso aí. Top, já entendi que é muito importante, só que eu estou com muita dificuldade de agora sim, né? Tipo, mas assim, Politi, é difícil, cara, porque não é tão fácil assim, ah, contei ontem, tá, ontem eu contei os secos, né? Mas assim, cara, tem mais coisas, tem as carnes, por exemplo, e as carnes que já foram utilizadas durante a semana, por exemplo, essa semana provavelmente vai ter alguma coisa onde a chefe vai usar aquelas carnes, né? E vai estar fazendo outra coisa, vai estar fazendo uma... Por isso, calma, 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 por isso que eu estou falando, por isso que você tem que dar um corte, cara, e isso é muito importante, dane-se que a chefe vai usar a carne, dane-se que, cara, não interessa, você tem que contar tudo que você tem no seu estabelecimento, mesmo que você tenha que pedir ajuda, você vai do domingo para segunda, vai você, o seu sócio, o seu funcionário do estoque, não sei o que e tal, tem uma única circunstância que você está falando aí, que eu concordo com você, que é um pouquinho só, o resto não é complicado, cara, é só diligência de você contar. a única coisa que pode, 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 pode alterar essa conta é se você tiver muito produto processado, por exemplo, se você dormir de domingo para segunda, por exemplo, com um monte de coisa processada, processada no seu, no seu, no seu estabelecimento, na sua geladeira, você tem lá um monte de carne já pré-pronta, já pré-preparada, já feita, aí você não vai conseguir contar aquele filé mignon bruto, aquele quilo de filé mignon que chegou, porque ele já vai estar preparado, ele já vai estar processado, aí você, eu concordo que é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque você tem que aí contar no seu, no seu estoque, a, a, você tem que levar em conta a ficha técnica dos produtos processados, que provavelmente você não tem ainda, no seu estabelecimento, tá, mas, não, não foca nisso não, por enquanto, ô Jonas, se você tiver 80% do seu negócio, você fala assim, ah, eu não posso contar, cara, legal, foca nos 80%, cara, nas coisas importantes, que são o quê? As proteínas, as coisas que você sabe que são, que são caras, sabe, foca nisso, se você, contagem de estoque é um processo que você vai aprimorando, na primeira vez que você for contar o seu estoque, cara, vai dar ruim, você vai contar errado, vai faltar coisa, vai ter coisa que você, puta, não era aqui, era ali, aquela geladeira ficou faltando, aquele negócio, aquela prateleira a gente esqueceu porque estava lá atrás, ah, não tive acesso, ah, não consegui, cara, é complicado mesmo, tá, saiba que é complicado mesmo contar estoque, é um processo, você vai aprimorando esse processo, mas beleza, você começou ontem, vai contar na semana que vem, e vai ver quanto vai estar o seu CMV, você vai falar assim, puta, meu sócio, nosso CMV está em 45%, alguma coisa está errada, o que está errado aqui? Será que a gente contou errado? O estoque? Não sei, cara, eu sempre conto essa história, quando eu comecei a minha vida profissional lá no Novo Hotel, aqui em São Paulo, no Novo Hotel Morumbi, que fica do outro lado da ponte do Rio Pinheiros, cara, eu era estagiário desse hotel, e eu era obrigado a ficar contando estoque lá a madrugada inteira, todo final de mês, dia 31, se caísse no final de ano, se caísse, não importa que dia que cai, sábado, domingo, feriado, todo último dia do mês, eu era obrigado a contar o estoque inteiro, aí o gerente do hotel, o gerente de alimentos bebidos, que era o meu chefe, chegava lá no hotel, bonitão, tudo fresco e tal, às oito e meia da manhã, pegava a listagem de contagem do estoque, e cara, ele via lá 10 itens, ia lá no estoque e dava uma olhadinha nesses 10 itens, e contava ele mesmo esses 10 itens, se um desses 10 itens tivesse errado, a contagem que a gente fez, um desses 10 itens tivesse errado, ele falava assim, cara, ninguém vai dormir, vocês ficaram lá a noite em claro, foda-se, vão ficar mais a tarde inteira em claro até eu ter a contagem inteirinha do estoque de novo, cara, você ficava puto, ficava louco, falava, não, esse cara não é humano, não sei o que, cara, pergunta quanto tempo demorou para ter o estoque bonitinho, perfeitinho, entendeu? Então, estoque é uma parada difícil mesmo, cara, mas é o que você tem que dominar, é a primeira ciência que você tem que dominar, Jonas. Ulisses, última pergunta, eu posso, de repente, usar, fazer o cálculo, por exemplo, eu tenho um sistema onde no extrato ali final do caixa, do fluxo de caixa, ele sai a quantidade de buffet por quilo que foi vendido, né, então, hoje, por exemplo, foi um dia bem fraco aqui, né, a gente está num processo que muitas pessoas saíram para ir praia, enfim, então, hoje vendeu 11 quilos de buffet, 11,750. Eu posso, de repente, usar, fazer o CMV só do buffet, por exemplo, se eu peguei esses produtos, né, contei ontem, arroz, feijão, lentilha, extrato de tomate, né, azeite de oliva e carne. E aí, eu vou chegar no final da semana, né, e vou ver a quantidade de buffet que saiu, porque isso aí, se eu olhar tudo, cara, aí vai ficar difícil, porque, poxa, eu tenho a bebida, coca-cola, foda. Não, 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 mas pera um pouquinho, se você olhar só o buffet, você vai estar fazendo só o de comida. E outra, se você olhar o quilo que você vendeu, pra mim, não interessa, interessa saber a quantidade de dinheiro que você vendeu. Não é o quilo, é a quantidade de dinheiro que entrou no seu caixa. É quanto que você vendeu, não é quanto entrou no seu caixa, é quanto você vendeu, tá? Não é o quanto entrou no caixa. É o quanto você vendeu de cartão, que vai entrar no mês seguinte, é o que você vendeu de ticket, restante que vai entrar no... Enfim, não interessa. É quanto que você vendeu, quanto você faturou. Quando você vai receber o dinheiro, também não me interessa. E aí você faz essa conta. Custo dos insumos, dividido pelo quanto você faturou no seu negócio. A partir daí, a gente conversa, cara, porque aí eu vou saber se você está ganhando, se você está perdendo dinheiro. Eu vou responder a pergunta, que foi a primeira pergunta que você me fez. Eu não sei se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo dinheiro. E aí Tchau.